E o salve de hoje vai para esses toppers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários. Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo, galera, estou aqui na BR Machines. Olha só, galera, tá bem cheia. E eu achei o Jerry que eu queria, será que eu já vou conseguir pegar? Ele tá bem no canto, galera, a gente vai ter que balançar bem a dava pra gente conseguir pegar ele. Não sei se eu vou conseguir, mas se vocês gritarem bastante, vai cacá, vai cacá, vai cacá. Eu sei que eu vou conseguir, beleza? Então já arrebente o botão de like. Se você deixar o seu likezão agora, vai ajudar muito o nosso canal a crescer a cada dia mais. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Sim, meu povo, estamos no meu 400 mil graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui os comentários, os hashtags são toppers. E aqui eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a máquina hoje, tá? Ó, tem um Jerry aqui e um Jerry ali. Eu acho que aquele Jerry ali tá mais fácil, mas também tá difícil, porque os dois estão no canto, só que aquele tá mais pra cima. Esse aqui tá mais enterrado, tá bom? Desse lado aqui, ó, tem vários ursinhos, só que olha aquele ali, gente. Eu nunca tinha visto, é muito fofo. E também temos outro ratinho eletrônico ali, que também... Tudo no canto, gente. Não tem nada no meio, a gente vai ter que balançar muito a garra hoje. Aquela máquina ali do outro lado tá bem cheia, vou mostrar pra vocês. Aqui temos uma coelha rosa da coleção Safari. Só temos ela da coleção Safari aqui, gente, não temos mais outros, tá bom? Eu já tenho duas dela lá em casa, será que eu vou pegar mais uma hoje? Vamos ver. E essa aqui tá bem cheia, galera, ó. Tá bem acima da frílica, então vamos tentar. Eu amei esse unicórnio. Só que tem que tirar alguns de cima dele ainda. Não tem nenhum eletrônico aqui, mas tem um facepad bem enterrado ali. Tá bom? Então vamos jogar. Óbvio quem chegou pra me ajudar. Tá, galera, vale ganhar prêmio. Tava vindo ainda, gente. Por isso que ele não dançou a dancinha. Dança agora. Vai, gente. Vai, galera, vou tentar o Jerry, hein. Quero o Jerry. Deixa eu fazer o Jerry. Alô. Hum, se a garra não tá dançando tanto, hein. Se acerta, se acertar, se acertar, velho. Se acertar, velho. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Confia. Meu Deus. O Jerry, gente, eu vou deixar o Vini tentar depois. Vai, Cacá. Meu Deus. Ai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vem, vem, vem. Nossa. Valeu, valeu, valeu. Valeu a pena. E, e, valeu a pena. Vai, Cacá. Foi muito quase, velho. Foi muito quase, Vini. Meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, velho. É uma vez. Aê, agora sim, Cacá. Aê, Cacá, topé. Que lindo. Esse aqui não é lindo, não, gente. O que é esse aqui? Tem um nariz aqui, dois olhos aqui, uma boca aqui, sei lá. Gente, mas eu não peguei o Jerry. Vamos lá, naquele lado ali tá cheio. Acho que a gente vai fazer a limpa, velho. Limpa. Vamos embora. Vamos embora. Esse aqui, quando minha mãe vê, ela vai falar, o que que é isso, gente? Gente, eu não sei o que que é isso, juro por Deus. Tem outro Neymar ali, ó, Vini. Eu quero pegar esse unicórnio. Pra pegar o unicórnio, vou ter que tirar esse Neymar aí, não. Tipo, Neymar. Vai, Cacá. Vai, vai, vai. Travado, não. Vai, Cacá. O que você tá achando, assim? Tá achando real. Ah, pega o fone, essa rocha? É, por quê? Deu seu namorado. Nossa, perdi a jogada, Cacá. Ah, não valeu. Ah, não valeu. Ah, não valeu. Ah, não valeu. Nossa, esquece. Estourada. Aí sim, Cacá. Eu vou tentar tirar esse Neymar aí. É que vai dar, não. Nossa, não vai dar, Vini. Vai, assim, ó. Diagonalzera. Meu Deus. Vem, Neymar. Dá pra pegar o unicórnio, né? Agora vem o roxo. Será? Tem que ir na cabeça, assim. Passou, começa. Nossa, vai, vai. Vai, tem. Ó, torcendo aqui. Vai, Cacá. 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 É esse pra cá, bora? Acabou Esse aqui eu queria muito Foi Nossa Pegou pelo Esquilho dele Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não peguei o Jerry, estava muito encostado No vidro, eu não consegui Balancei, fiz double tap Mas nem encaixar, consegui encaixar Mas a gente vai achar outros Jerry's Por aí, eu tenho certeza, tá bom? Pegamos bastante ursinhos Deixe seu likezão toper É muito importante para ajudar o nosso canal a crescer A cada dia mais E também se inscreve no canal que a gente está rumo a 400 mil Também compartilha com todo mundo Que você conhece para a gente chegar rapidinho A 400, 500, 700 até 1 milhão de inscritos Beleza? Então é isso Um beijão, fui! Um beijão, fui!